Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, Srs. e Srs. Deputados, funcionários, público que nos acompanha, eu começaria a minha intervenção só para repor aqui a história. Em 2011, estava adjudicado toda uma empreitada para correção e regularização da sinalização e dos sistemas de segurança da linha de Cascais. Curiosamente, o governo que sucedeu em Engenharia José Sócrates anulou a empreitada. Portanto, não é hoje que há uma preocupação em relação à linha de Cascais. Já havia nessa altura e a verdade é que os do costume anularam os concursos do governo anterior e condenaram a linha de Cascais à situação que ela tem hoje. Sra. Presidente, debruçamos-nos hoje sobre a informação escrita do Sr. Presidente da Câmara relativa ao período temporal entre setembro e novembro do correntano. Merece-nos especial destaca a informação relativa ao ordenamento do território e planeamento urbano e às obras de gestão ambiental e habitação, permitindo-nos realçar a gestão dos programas estratégicos e de inteligência artificial no que ao ordenamento e planeamento diz respeito e as áreas dos projetos especiais, reabilitação urbana, gestão de espaço público e gestão ambiental na área das obras de gestão ambiental e habitação. Verificamos pela informação disponibilizada que o Plano de Pormenor do Norte de Cascais se encontra em fase de concertação com a CCDR-VT, tendo o Município anexado novos parceiros para reforço da fundamentação técnica da proposta que apresentou. Não são contudo elencadas as razões que justificam esta necessidade e as discordâncias entre o Município e a CCDR quanto ao plano. Os planos de Pormenor do Norte de Passo de Arcos, Empresarial de Passo de Arcos, Parque Empresarial de Porto de Salvo e o Ocidental de Porto de Salvo estão em fase de ultimação e ou recolha de parceiros. Com satisfação, tomamos conhecimento da adjudicação do Plano de Ação Energia e Clima do Eiras, o PAECO, que deverá complementar o tão esperado Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Eiras, MAACO, documentos essenciais para uma gestão cuidada do território e planeamento das acessibilidades, como garante de uma mobilidade urbana sustentável e mais ambiga do ambiente. Mas também com magna carta, no sentido de promover alterações de planeamento urbano que permitam a criação de canais urbanos de ventilação, adaptação e substituição sistemática de espécies arbóreas que garantam menor quantidade de rega e identificar os legais para construção de sistemas de armazenamento de águas poluviais para utilização primária na lavagem de ruas, como propusemos no programa eleitoral apresentado pelo Partido Socialista nas eleições autárquicas de 2021. Congratulamos-nos com as referências aos estudos, projetos e programas em curso para a concretização dos eixos verde-azul, bem como para a regularização dos leitos e requalificação das linhas de água do Conselho, que sempre defendemos como prioridades do ordenamento do território. Merece também a concordância do Partido Socialista as medidas conducentes à produção de energia a partir de fonte solar, eficiência energética e conforto térmico dos edifícios de habitação municipal e outras obras e projetos que se enunciam na informação escrita. Lamenta-se, contudo, que em muitas destas propostas surjam quase sempre como estando em projeto, em análise, em avaliação e tantas outras etapas que as enunciam, mas que tardam em se concretizar na realidade. Nesse sentido, não podemos deixar de incentivar a Câmara Municipal a acelerar todas estas medidas e ações capazes de tornar o EIRAS um Conselho mais sustentável e alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Muito obrigado, Sr. Presidente.